os desenhos e quais culturas a gente vai estar utilizando e cobertura do solo, que não é um princípio só agroflorestal, já vem sendo trabalhado há muito tempo, principalmente pela Ana Maria Primavesi, mas que dentro desses modelos de sistemas agroflorestais e da agricultura citrópica, a gente aprende principalmente a produzir essa cobertura dentro do sistema e a partir do manejo dessa cobertura, dessas espécies que são boas para a produção de biomassa, para além da cobertura do solo, a gente vai ter outras vantagens que vão ser conversadas hoje, tá bom? Então, são três horas, a gente vai dar mais aí uns cinco minutos de tolerância para o resto do pessoal entrar, tá? E aí a gente vai começar a aula de hoje, certo? Boa tarde. A gente está aqui aí, que está nessa monitoria hoje. O primeiro módulo, Adalberto, além de ficar presidente da Fundação Setema e Coordenador de Transição Ecológica, esteve presente, né? Fazendo uma abertura no primeiro módulo desse curso de sistemas agroflorestais e café e nesse segundo módulo, vamos estar com o Caíto. Daqui uns quatro minutinhos, nós iniciaremos, o Caíto faz uma introdução aí do que será trabalhado nesse segundo módulo, estávamos já conversando e iniciarmos a transmissão, vamos só aguardar mais uns quatro minutinhos, não é isso, Caíto? É isso. E aí, se tu puder liberar para mim o compartilhamento de tela, já deixei a apresentação aqui. E aí, se eu fosse. E aí, se eu fosse. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto